Respirar ar puro, respirar ar puro, vocês nem sabem o quão agora nós apreciamos este ar puro, não é? Bem vindos ao Kiai Marketing Seagros, hoje vamos falar sobre errar, onda, comunidade e resultados. É isso que vamos falar, já de seguida. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas, a venda a si mesmo, a venda a sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte, Marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é, como é que não precisa de um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixé, sou empreendedor há mais de 2 décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem vindo ao Kiai Marketing Secrets. Pois é pessoal, pois é, final de tarde estou aqui um bocadinho na varanda a respirar um bocadinho de ar puro porque estamos em teletrabalho e portanto está fechado entre 4 paredes, às vezes cansa, não é? Cansa. Mas, hoje quis fazer aqui um vídeo diferente, quis fazer um vídeo diferente, nós fazemos uma coisa chamada Nuggets, ok? Os Nuggets são algo que tem a ver uma mensagem única, curta e que, até que esta gata está aqui atrás e ainda me manda aqui um vídeo. Bom, voltando aqui à questão. E então tenho aqui alguns Nuggets para vos mostrar, mas Nuggets que fazem sentido uns com os outros. E uma das coisas que nós e que eu tenho falado muito é que cada vez mais o marketing das pessoas tem que passar por vídeo. Vídeo. Porquê? Porque o vídeo é aquilo que conecta. Nós conseguimos ver a linguagem corporal, conseguimos ver o sorriso, conseguimos ver o olhar, conseguimos identificar coisas que uma imagem não, um áudio, conseguimos sentir, vá lá, o tom da voz, etc., mas sem dúvida alguma que em vídeo nós sentimos a autenticidade, sentimos as coisas que estamos, as emoções do outro lado e qualquer bom, excelente, top marketing passa por isso, passa por gestão de emoções. E por isso, o erro, o erro faz parte, faz parte exatamente dessas emoções e é isso que eu quero te mostrar já a seguir, por isso, vamos ver isso. Não há problema em errar, se a vossa audiência ainda é zero, é zero, ok, qual é o problema? E mesmo que vocês errem, perfeito, eu acho piada quando as pessoas chegam ao pé de mim e dizem, ai Ricardo, tu tens uma vontade fantástica de fazer vídeos, depois de mil, depois de mil vídeos é natural. Quando vocês estão a fazer um vídeo, muitas das vezes, vocês perdem a autenticidade. E o errar, o errar é bom, porque todos nós somos humanos. Essa autenticidade é importante porque vai conectar com a vossa audiência. Mais ainda, toda a gente vai conectar? Não. Não, mas nem toda a gente é a vossa cliente. Nem toda a gente gosta de Ricardo Teixeira, nem toda a gente gosta de Manoel Joaquim, e está tudo bem. Agora, a nossa audiência é algo que nós temos que alimentar. E, portanto, o alimentar, sem dúvida alguma, quer por conteúdo. Viram? Viram? Errar é bom. Agora, nós, depois de fazermos vídeo e de expormos conteúdo desta forma, podemos aproveitar este conteúdo para algo que, em Portugal, é um mercado absolutamente virgem. Que mercado? Muito simples. É um mercado dos produtos digitais. E, como isto está tudo muito virgem, eu costumo dizer que vem aí uma grande onda. Esta onda, que é uma onda que, em inglês, chama-se muito self-education, ou seja, a educação que nós aprendemos por nós próprios. Porquê? Porque as universidades, as escolas, não oferecem um currículo que esteja atualizado, que esteja realmente sobre o momento. Então, nós falamos realmente da grande onda. E é isso que vou falar no próximo Nugget. Vamos a isso? Bora! Aliás, eu costumo dizer que está uma grande onda a chegar. E a grande tendência são os produtos de informação. Aliás, a Forbes, hoje em dia, diz que são 125 bilhões de dólares anualmente produzidos em produtos de informação. E em 2025, algo que seja 325 bilhões de dólares. Estamos a falar de cursos online, é isso? Sim. Sim. Mas vamos para além do curso online. Porque normalmente tem uma comunidade associada, tem chamadas associadas, tem reuniões online. Portanto, vai para o lado do mero curso de assistir um vídeo e já está. A grande razão é porque as pessoas que compram um produto, vêm pelo produto, mas ficam pela comunidade. E se eu não forneço a comunidade, automaticamente o produto não vai valer nada. Ok, agora que criámos e que vocês sabem que vêm uma grande onda e que vão criar um produto digital, só um produto, só um produto não é suficiente. Não é suficiente. Precisamos de mais uma coisa associada ao produto. O quê? Comunidade. Estamos a isso. Há duas coisas que são importantes de separar, que é o conteúdo e a comunidade. E neste momento as coisas não estão bem definidas. E, portanto, era importante colocar a comunidade a interagir mais entre elas. E, para isso, eu preferi, em vez de uma plataforma como uma patrona, eu preferi uma plataforma como um grupo de Facebook ou algo do género. É óbvio que envolve alguém estar a supervisionar isso, mas era importante. Porquê? Porque a ligação entre os patronos, e não só a ligação convosco, a ligação entre patronos faz com que as relações cresçam lá dentro e as pessoas que queiram ficar. Porque ninguém quer sair disso. Portanto, esse era o primeiro ponto. A dica mais importante que eu vos posso dar é que vocês têm que começar a criar a lista desde já. Porquê? Sempre que publicam, vocês podem enviar a informação para as pessoas. Pessoal, ninguém quer subscrever uma newsletter. Então, como é que fazemos? Vocês criam uma isca. A malta adquire isso de forma gratuita. De forma gratuita, nós enviamos. Dão o nome e-mail. Ok. Dão o nome e-mail e, a seguir, vocês vão formar uma lista. Ok. Então, o que é que já vimos? Já vimos a apresentação de vídeo, já vimos que precisamos de criar produtos digitais e já vimos que precisamos de ter comunidade. Mas, nada disto, nada disto funciona. Nada disto realmente vai escalar. Nada disto realmente vai-te dar aquilo que tu queres, que é um negócio que realmente está em crescimento, se não acontecer uma e uma só coisa. O que é resultados. E é exatamente isso que eu vou falar a seguir. As pessoas não compram produto. As pessoas compram resultados. Eu convido as pessoas a irem ao YouTube e pesquisarem Pip Show de Ed Sheeran. E vão ver um show do Ed Sheeran que estão a vender por 2 dólares e as pessoas não compram. Porquê é que continua a ter tanto sucesso o McDonald's? Apesar das pessoas saberem, tão fartas de saber que aquilo não é o melhor hambúrguer do mundo, porquê é que as pessoas continuam a ir lá? O marketing é muito forte. Ou seja, eles criaram todo o conceito de família que eles têm implementado, o conceito sem dúvida da rapidez, o McDonald's. Ser muito barato. Deveria uma coisa chamada prova social, que é um outro gatilho mental. Ou seja, sei lá, vais na estrada e vês dois restaurantes. Um vazio e um cheio de gel. Sim, é o primeiro indicador. Se não tens informação, fias-te a informação dos outros. Se não tens informação, não deve ser grande coisa. Porque essa é que é a diferença. Há muitas pessoas que leem um livro e depois a sigam a ensinar. Eu aplico. Não é à toa que tenho uma empresa há 22 anos. Ok. Ok. Portanto, foi aqui uma compilação de nuggets, que vocês vão provavelmente ver estes nuggets individuais ao longo dos próximos tempos. Mas, ao mesmo tempo, eu agora estive aqui a companhia de alguém. Reparem bem, a companhia de quem é contido. O que estamos aqui a fazer? Enquanto eu estou aqui na varanda, estará aqui a ter esta companhia. E estávamos a dizer que estes quatro pontos que eu vos falei, são importantes, são importantes para vocês lançarem dentro do vosso marketing. Porquê? Porque eu considero que qualquer negócio, qualquer negócio tem que ter, tem que ter no seu portfólio um produto digital. Ok? Tá? Então vá, espero que tenham uma grande, grande semana, cheio de força, cheio de energia e acima de tudo, com muito dinheiro. Vá, Iopo, vamos embora? Vamos embora? Bora. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí